Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao reforço escolar ao vivo, reforço acadêmico. A gente vai dar continuidade às nossas aulas de língua portuguesa com foco em produção e interpretação de textos. Eu queria iniciar essa aula fazendo uma retificação de uma informação que eu dei na primeira aula. Eu acabei me confundindo, a gente não tem uma sequência de cinco aulas, na verdade nós temos uma sequência de quatro aulas. Na quarta nós iniciamos esse percurso, ontem eu dei aula para vocês aqui junto com a professora Fernanda. Hoje a gente dá continuidade, amanhã tem outro professor e a gente volta na segunda-feira só para organizar a nossa agenda e não ficar nada confuso. Então eu precisei remanejar o conteúdo, então os tópicos que faltavam a gente vai fazer uma compilação e na segunda-feira vai discorrer sobre os assuntos que ficaram faltando, que são empregos conectivos, gêneros textuais e estratégias de argumentação de textos acadêmicos. Então vamos dar a nossa sequência aqui, os tópicos da aula de hoje. Deixa eu ver se eu consigo pegar minha caneta aqui. Não, não consigo. São fatores discursivos da textualidade, que é uma continuação do que a gente trabalhou ontem e na aula anterior, e tipos de ambiguidade, tá? Ontem a gente chegou a ver dos cinco fatores que eu apresentei para vocês, a intencionalidade, que tem a ver com um desejo comunicativo, com a proposta ou propósito comunicativo de quem está... articulando o texto, articulando o discurso. Eu trouxe aqui o conceito, um conceito bem didático sobre o que é intencionalidade, e aí eu vou repetir esse conceito, né? Só para lembrar, os fatores de textualidade são aquelas características que fazem com que um texto possa ser chamado de texto. Nós vimos na primeira aula a coesão e a coerência, inclusive alguns alunos ficaram um pouco confusos na diferença. Ontem eu retomei um pouco a diferença e tentei explicar um pouco melhor, elucidar um pouco essa questão. e também trabalhei nas primeiras aulas a coerência. Ontem nós terminamos a parte de coerência e começamos os fatores discursivos, que são a intencionalidade, a aceitabilidade, a situacionalidade, informatividade e a intertextualidade, que nós vamos ver hoje. Então, o que seria a intencionalidade? Eu vou recuperar o finalzinho da aula de ontem para a gente fazer nessa rememoração. A intencionalidade, ela revela o esforço feito pelo produtor para estabelecer um discurso coerente, coeso, a fim de cumprir o seu objetivo comunicativo. E aí ontem eu deixei isso aqui bem em destaque, em função do receptor. Quando a gente se propõe a mandar uma mensagem, a criar, a construir um discurso, a gente sempre pensa na pessoa com quem a gente está se comunicando. É fundamental, porque ela vai determinar dentro dessa relação, dessa intercomunicação, ela vai determinar as coisas das palavras, da sintaxe, do assunto, da profundidade, até os silêncios que a gente faz, até a abordagem que a gente faz sobre o assunto, acontece sempre em função do nosso interlocutor. E a intencionalidade expressa também a visão de mundo e as ideologias de quem produziu a mensagem. Ontem eu cheguei a dizer que quando a gente olha um discurso, quando a gente está diante de um discurso, fazendo a co-construção do sentido daquele discurso, a gente consegue fazer um movimento retrógrado, um movimento de voltar no texto, nas bases do texto e entender mais ou menos como aquela pessoa pensa. É o que a gente chama de análise do discurso. Existe uma série de ferramentas para fazer isso, não é o objeto, nem o objetivo dessa aula. Eu sugiro, inclusive, que você, se tiver um pouco mais de curiosidade, de uma veia de pesquisador da linguagem, tiver interesse, busque lá no Google. Bota assim, análise do discurso, tem algumas correntes diferentes, mas tem sempre uma aulinha mais didática mostrando as ferramentas principais desse tipo de análise. Aí eu trouxe aqui duas capas de revista, da revista Veja e da revista Carta Capital, falando exatamente do mesmo fato. E é importante a gente entender que existe uma diferença entre fato e opinião. E mais importante ainda é a gente saber que 80% da nossa população, aproximadamente, um pouco mais até do que 80%, não consegue fazer a diferença entre fato e opinião. Isso significa que quase 150 milhões de brasileiros não conseguem distinguir o que é um fato de uma opinião. A gente vive hoje, na era das fake news, isso mostra um pouco que as pessoas têm uma certa dificuldade de determinar esse limite do que é verdade e do que não é, o que é mais congruente com a realidade e o que não é. Aí eu trouxe aqui o mesmo fato abordado por duas perspectivas diferentes, a partir de dois pontos de partida. Era o impeachment em 2016, da ex-presidenta Dilma Rousseff. Você observa que do lado esquerdo, na capa da revista Veja, você tem uma pessoa sorridente ali, com a cara pintada, fazendo referência ao impeachment do Kola, com a bandeira do Brasil ao fundo, uma pessoa como se estivesse comemorando esse fato. E na outra revista, na capa da outra revista, você tem ali algumas pessoas em projeção maior, e isso, o tamanho das figuras, a gente já viu isso no ano anterior, o tamanho das figuras em comunicação, num texto multimodal, em que você tenha linguagem verbal, linguagem não verbal, diz muito sobre a configuração dos sentidos naquele texto. Você observa aqui que tem a Dilma ao centro, junto com o parceiro dela, de caminhada política, que é o Lula, está assim, os ensaístas do golpe. Você observa que na revista direita, da direita, do seu lado direito, que é a Carta Capital, que é uma revista de espectro progressista, ou melhor, não é uma revista de espectro progressista, você tem os ensaístas do golpe, você tem a palavra golpe, e do lado esquerdo, a revista Veja, tem a palavra impeachment só, é uma palavra neutra, e do lado direito você tem uma palavra que tem um peso negativo muito grande. E você observa que tem os ensaístas do golpe, que seriam o ex-presidente da Câmara, que apresentou o impeachment, o José Serra, que foi o senador, que defendeu o impeachment no Senado, você tem aqui o Gilmar Mendes, do STF, o Moro, todos esses personagens como se estivessem convergindo para apoiar e realizar esse golpe. Deixa eu só fazer uma retificação do que eu acabei de falar. A revista Carta Capital é de um espectro sim progressista e a revista Veja é de um espectro não progressista nesse conjunto de análise política. Então, você vê o mesmo fato abordado de duas maneiras diferentes. Olhando para esses dois textos, você consegue entender bem a intencionalidade de cada um, o ponto de vista e o posicionamento sobre esse fato. Tem uma outra característica, um outro fator fundamental, que é a aceitabilidade. A aceitabilidade é uma característica em quem está recebendo essa mensagem. Ela está ligada à atitude do receptor diante do texto. Ele analisa e avalia o grau de coerência, de coesão, de utilidade e relevância do texto. Para isso, obviamente, a pessoa que está recebendo, o receptor, no seu caso, um aluno universitário recebendo os textos que você vai ler ao longo da sua formação acadêmica, você tem que construir o sentido daquele texto, condições de receber, de ter uma recepção adequada daquele texto. Para isso, você tem que ter conhecimento linguístico, conhecimento paralinguístico, conhecimento de mundo, tudo que a gente foi vendo nas aulas anteriores. A aceitabilidade, ela exige o conhecimento de mundo e do contexto no qual a comunicação foi realizada, como acabei de falar. Você não pode ter condições de entender bem um texto se você não tem as informações suficientes para contextuais e de mundo que circundaram, que circunstanciaram a produção daquele texto. A aceitabilidade, ela é capaz de levá-lo a alargar os seus conhecimentos, levar o leitor, o receptor dessa informação, a alargar os seus próprios conhecimentos ou de aceitar ou não a intenção do produtor de texto. Quando eu leio, por exemplo, vou voltar aqui na imagem anterior. Se eu sou um cara de esquerda e leio a revista Veja, eu já vou ficar de nariz torto, porque eu já entendi qual é a intencionalidade ali. Se eu sou um cara de direita e leio a capa da carta capital, eu já falo, ah, já vem esses esquerdopatas aí defender a Dilma. Então, a aceitabilidade está ligada diretamente à percepção da intencionalidade, que diz muito sobre o ponto de vista de quem escreveu. E aí eu trago aqui para vocês essas duas imagens da aceitabilidade de acordo com a percepção do que o produtor do discurso quis passar para a gente. Eu trouxe um outro, uma outra imagem muito conhecida, que é de cigarro. Para que eu trouxe essa imagem? Ou seja, é proibido fumar. Quando essa imagem começou a circular, ela começou a circular, obviamente, num contexto em que as pessoas fumavam muito. Hoje a gente pode observar, né? Eu sou da década de 80, nasci na década de 80. Então, na década de 90, quando eu comecei a entender um pouco mais o mundo e o olhar para esses símbolos, era um momento em que as pessoas fumavam demais. Os amigos do meu pai fumavam, meu pai, minha mãe, todo mundo fumava. Hoje em dia, a gente não vê tanta gente fumando assim. Quando saiu esse símbolo, a aceitabilidade dele, teve uma reação muito grande. As pessoas demoraram um pouco a entender a sua mensagem efetiva, a aceitar essa mensagem. Hoje em dia, quando a gente vê, inclusive tem espaços agora restritos para fumantes. As pessoas, ao longo do tempo, vão criando um grau maior de aceitabilidade das mensagens. Eu trouxe justamente essa imagem para mostrar aqui um signo, um símbolo que traz uma série de pontos de vista, uma série de informações, eles não necessariamente vão ser aceitos em um determinado momento de forma imediata. Às vezes, precisa um pouco mais de exercício, de entendimento daquele símbolo, um pouco mais de tempo, de exercício mesmo das relações sociais para que aquela informação seja acolhida, agasalhada e praticada no seio da sociedade. Um terceiro fator importante é a situacionalidade, que a gente também pode chamar de contexto. Todas as vezes que a gente abre a boca na vida, a gente está fazendo isso dentro de um evento social. E esse evento social, ele está circunscrito, ele está situado, por isso que o nome é situacionalidade, ele está situado num momento da história, num momento, inclusive, da história daquelas pessoas, em uma determinada fração de tempo em que aqueles significados, por exemplo, vão ser valorizados. Vou dar um exemplo simples aqui da vida de todo mundo. Suponhamos que você esteja trabalhando num lugar. Todo o seu assunto dentro com aquelas pessoas vai ser praticamente sobre o exercício da profissão ali no dia a dia. Se você é mandado embora, você troca aquele emprego, você encontra de novo aquelas pessoas, anos depois, é numa outra situação. A relação que você vai ter com aquelas pessoas pode continuar sendo a mesma, de proximidade ou não. Mas a própria temática, de acordo com o contexto e a situação, vai mudar a profundidade da abordagem dos tempos. Já não te interessa mais o que acontece naquele emprego, se é um assunto que aquela pessoa vai ser outro. Isso acontece o tempo inteiro. A comunicação, ela se altera, ela muda de acordo com a mudança dos eventos sociais e com a situação e o contexto. Então, a situacionalidade, perdão, ela é responsável pela adequação do texto ao contexto sócio-comunicativo. Ela reúne os fatores que tornam o texto adequado ou não a uma situação atual ou recuperada. Sabe quando você fala assim, aquela pessoa é meio sem noção quando fala alguma coisa que quebra a expectativa de comunicação dentro de um determinado contexto? Então, quando a pessoa quebra o contexto, quebra as expectativas de comunicação dentro de uma determinada situação, ela está descumprida, ela está provocando o que a gente chama de ruído de comunicação. Aí a gente usa expressões como ah, essa pessoa não tem noção, ou ela foi deselegante, ou ela foi desagradável. Uma série de outros adjetivos que a gente pode atribuir a quem vai quebrando essas expectativas de sentido. Eu trouxe aqui, primeiramente, para a gente entender bem a situacionalidade e como ela é muito contextual, uma imagem que mostra aqui uma expressão de frente e uma expressão de fundo. Lá no fundo tem uma pessoa sendo enterrada, é um velório. E aqui na frente tem uma série de pessoas que parecem ser amigos ou alguém próximo, pessoas próximas ao defunto, que não estão representando o que a gente culturalmente costuma entender como uma situação de velório. Tem pessoa rindo, as pessoas estão conversando, umas de costas e tal. Você vê que parece que tem ali alguém que poderia ser a sogra ou a esposa dele, pela idade, não sei, rindo. Então, é um contexto que quebra a expectativa daquela situação. E aí, como a gente viu nas aulas anteriores, toda quebra de expectativa, seja de significado de palavras, seja de estrutura sintática, seja de contexto de situação, a quebra de expectativa tem, em geral, na maioria das vezes, principalmente quando o autor do discurso domina as ferramentas de linguagem, tem uma intenção de crítica, de deboche, uma intenção lúdica, uma intenção irônica. Aqui, obviamente, se você observar, é uma intenção irônica. Agora, a gente tem que entender que essa quebra de expectativa, ela só acontece porque a expectativa nossa, dentro da nossa cultura, é de que um velório seja diferente dessa imagem, seja diferente de pessoas rindo e de costas para o difunto. Se você for em outros países, por exemplo, como no México, as pessoas saudam, saudam, as pessoas comemoram. Não é verdade comemorar a morte do outro, mas comemoram a vida, do encerramento de um circo. Elas bebem, elas fazem festa e tal. Então, uma imagem como essa não seria tão quebra de expectativa numa determinada cultura que não seja nossa. Isso mostra bastante que a comunicação não é universal, na verdade. A linguagem, a comunicação, genericamente falando, é universal. Agora, a comunicação concreta, concreta no cotidiano, do dia a dia, como representação dos eventos sociais, ela é muito contextual, muito situada. Um outro exemplo aqui, você está dentro de um casamento ali, nós temos dois quadrinhos, e aí o primeiro diz assim, convido a todos os presentes a abrir a Bíblia em Lucas 23, 34. Amém? Diz assim, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso quebra totalmente a expectativa do que um padre ou um pastor estaria dizendo num evento social como esse, que é o casamento das duas pessoas. ele está ali para celebrar a união de duas pessoas e não justamente para criticar a união de duas pessoas. Então, isso quebra totalmente a expectativa, quebra a nossa previsão do que poderia acontecer dentro dessa situação. Então, isso mostra, a quebra de expectativa contextual mostra a importância do respeito aos elementos do contexto que fazem, que trazem informações fundamentais para a gente se comunicar. Um terceiro elemento aqui das características, dos fatores discursivos que nos ajudam a pensar um texto, tanto do ponto de vista da produção como do ponto de vista da recepção, é a informatividade. Eu falei rapidamente para vocês um pouco sobre isso nas aulas anteriores. A informatividade, ela diz respeito ao grau de informação velha e nova que a gente coloca no texto. Como eu falei para vocês, um texto é um tecido. A gente vai juntando pedacinhos que já passaram com coisas que vão chegar ainda. Essa organização, essa articulação é fundamental para a gente construir esse tecido. Um texto não se faz só com informações que já passaram, nem com muita informação nova, porque senão a pessoa fica perdida e perde o interesse. Há uma quebra de concentração de foco cognitivo. E toda vez que alguém fala, e toda vez que alguém escreve, essa pessoa que fala, escreve, ela quer ser ouvida, ela quer ser lida. isso faz um pouco parte da nossa necessidade de pertencimento ou um pouco da nossa vaidade de ser valorizado, de ser ouvido e tal. Então, é importante que na nossa comunicação, seja ela cotidiana, profissional ou acadêmica, sobretudo, no caso de vocês, que a gente consiga harmonizar esses diferentes, um grau, encontrar uma harmonia nesse grau de informatividade. Então, o que diz a informatividade? Ela indica se os dados do texto são suficientes ou não para a sua compreensão. Indica também o grau de previsibilidade do texto, tanto em seu conteúdo como na sua forma. Então, quando a gente fala em informatividade, nós estamos falando em duas coisas. Uma que eu já acabei de falar, que é o equilíbrio entre os dados antigos e novos num texto, e também se esses dados são suficientes, se eles são muito redundantes. Se o tempo todo a pessoa fica redundando, fica chato, porque a gente já sabe o que ela está falando. Ou se eles são efetivamente suficientes. E aí, quando a gente trabalha a informatividade dentro de um texto argumentativo, e aí eu concordo com a professora Fernanda na perspectiva de que toda a comunicação é, em essência, argumentativa, e quando você está lá na sala de aula, na academia, tudo que você fala, tudo que você debate, lembrando a academia, a faculdade, não é a academia de malhar, não, a academia de pensar, né? A academia é um espaço de reflexão, é um espaço do diálogo, é um espaço da dialética. O tempo todo a gente fica argumentando, não só verbalmente, mas principalmente por escrito, para deixar registrado aquilo ali. Então, o grau de informatividade, de suficiência do seu texto, vai dizer muito sobre a sua vida acadêmica. Se você vai ser um bom acadêmico, se você vai ter boas notas, se você vai ser um profissional bem-sucedido, isso está diretamente ligado ao seu conhecimento da linguagem. Eu trouxe aqui um exemplo, tem um monte aqui de nome de novela, né? Por que eu trouxe esses nomes de novela aqui? Porque, em geral, até pouco tempo atrás, e aí eu queria fazer duas ressalvas, né? As novelas Avenida Brasil e Amor de Mãe, que eu acompanhei bastante, não sou noveleiro, mas acompanhei bastante, porque eu senti ali um grau de informatividade bem interessante. Elas quebram um pouco a expectativa desse marasmo da maioria das novelas. Se você pegar essas novelas todas que estão escritas aí, Chocolate com Pimento, Cravia Rosa, sei lá, Negócio da China, e pegar as novelas da Record, da SBT, a narrativa, a estrutura narrativa é muito parecida. Você já sabe que vai ter lá no início todo mundo feliz, vai acontecer alguma coisa, alguém com inveja, geralmente eles colocam as piores qualidades nas mulheres, alguém com inveja, uma mulher trai a outra, não sei quem mata, aí depois tudo fica bonitinho de novo e no final acaba todo mundo feliz. Então, essa narrativa, ela já se esgotou, né? Ela já saturou. E aí agora, obviamente, vão ter, sendo construídas outras narrativas mais ligadas à realidade cotidiana, por isso que essas novelas que quebram essa expectativa da monotonia da narrativa já conhecida, elas têm uma audiência muito grande. E aí eu trouxe aqui para mostrar para vocês qual é o grau baixo de informatividade. Uma novela tem um grau baixo de informatividade. Eu trouxe também aqui alguns exemplos de um programa que existia, eu sou da década de 80, como eu falei para vocês, um programa que existia na rádio relógio, não sei nem se existe ainda na rádio relógio, que a cada hora fechada tinha você sabia, dava meio dia, pum, você sabia, dava uma hora da tarde, pum, você sabia. Você sabia trazer informações do que a gente chama de curiosidade, sei lá, inútil, coisas do tipo o maior produtor de oxigênio do mundo são os oceanos, os mares, não é a floresta amazônica, não são as árvores, coisas que a gente nunca parou para pensar na vida, mas que a gente gosta de saber. São informações pequenas que trazem algum grau de informatividade interessante. Eu trouxe alguns exemplos aqui. A unha da mão cresce quatro vezes mais que a unha do pé. Isso não vai mudar a realidade do mundo, isso não vai mudar a sua vida, mas você gosta de saber como uma curiosidade para você rir, uma curiosidade mais lúdica. Um prato de feijoada leva de seis a oito horas para ser digerido. Isso talvez seja mais importante para a vida das pessoas. O músculo mais forte do ser humano é a língua. A produção de carne, isso aqui também é fundamental. Inclusive, isso aqui leva a muitas discussões sociais. A produção de carnes para alimentação polui mais que todos os veículos do mundo. Isso eu não sabia até fazer essa pesquisa. Então, essas informações trazem uma novidade para a gente que são interessantes. Agora, como eu falei para vocês, um texto mais longo, mais bem articulado, mais complexo, não pode ter só novidade o tempo todo. Ele tem que ter essa ligação também com informações já dadas. O último elemento aqui, o último fator discursivo que eu queria trabalhar com vocês, que é fundamental para você que vai redigir textos acadêmicos, é a intertextualidade. Como é que a intertextualidade se dá? Eu vou mostrar para vocês aqui uma definição e depois vou mostrar rapidamente como é que ela se dá na vida acadêmica. O tempo inteiro na faculdade, na academia, você pode ter a sua opinião, você pode pensar o que você quiser. Beleza. Todo mundo tem capacidade cognitiva de construir, criatividade, de propor. Só que na academia existem algumas regras, alguns protocolos, igual ao protocolo que a gente está vivendo hoje. Tem que sair de máscara, tem que passar álcool na mão, tem que lavar a mão não sei quantas vezes por dia. Na academia também tem protocolos. Um dos protocolos é você, para dizer alguma coisa com autoridade, você tem que ter uma caminhada muito grande. Toda vez que você disser alguma coisa é que você já está bebendo na fonte de alguém que disse com uma certa autoridade. Então, a intertextualidade no texto acadêmico está diretamente ligada com as referências bibliográficas. Por isso que é fundamental você, desde o início da faculdade, já fazer essas pesquisas bibliográficas, procurar lá as referências acadêmicas em cada tópico, em cada assunto que você está trabalhando, porque isso vai te dar uma certa sustentação ao longo da sua trajetória na academia. Você não vai ficar falando ah, mas eu acho isso. Na academia você não acha. Infelizmente ou felizmente, eu não sei, tem um lado bom, um lado ruim. É assim, você tem que fazer o aporte da sua tese, das suas ideias, dizendo assim, eu li fulano, fulano diz isso, eu li ciclano, ciclano diz aquilo. Essas retomadas de ideias, esses discursos reportados, essa citação é fundamental para a fundamentação argumentativa do seu texto. Então, a intertextualidade é quando um texto toma outro como um ponto de partida, como um modelo, ou faz referência a esse texto. Dizemos que esse texto se utilizou da intertextualidade. Assim, a intertextualidade diz respeito à relação que um texto mantém com outro texto anterior a ele. Essa relação pode ser na forma ou no conteúdo. Por exemplo, existem muitas maneiras de você fazer intertextualidade. Eu dei uns exemplos nas aulas anteriores. Quando você pega uma música e muda a letra, a intertextualidade. Quando você pega um filme, por exemplo, Duros Matar 1, Duros Matar 2, Duros Matar 3. Sexta-feira 13, 1, 2, 3, 4, 5. A 2, obviamente, que é uma continuidade, faz algum tipo de ponto com a 1. A 3, faz com a 2. A 4, faz com a 3. Porque se não fizer, não é um conjunto de filmes amarrados. Não tem ligação entre um e o outro. Não tem uma interligação, não tem uma intertextualidade. Por exemplo, quando você... Tem uma série de brincadeiras que a gente faz assim, oração do bêbado, oração do acadêmico, oração do graduando, oração do formando. Obviamente, aquilo ali não é um gênero oração. Você pegou a estrutura formal de uma oração com a musicalidade da oração, com a repetição de estruturas de uma oração, que é fundamental. Se você observar toda oração e todo mantra, tem uma repetição e isso tem uma finalidade lá. Uma finalidade, não sei, psicológica, mental, espiritual. Então, você pega aquela estrutura e você copia para você para você fazer alterações. Isso é intertextualidade. Eu trouxe aqui alguns exemplos interessantes. um quadrinho do Nani que diz assim, galinhas filosóficas. O que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Eis a questão. Eu acho que viemos do macaco. Aí a outra galinha diz, uma darwiniana. É por isso que dizem que uma pessoa burra tem cérebro de galinha. Aqui você tem uma série de intertextualidade. Você tem a intertextualidade da pergunta que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Que é uma pergunta filosófica, digamos assim, do senso comum. Você tem uma outra pergunta que é uma outra intertextualidade que é a ideia de vir ou não do macaco e você tem uma outra referência que é a questão da teoria darwinista da evolução. E mais uma que é um dito popular, uma brincadeira, uma frase que é quando uma pessoa é burra ela tem cérebro de galinha. Então, tem uma série de referências a outros textos aqui. Agora, recuperando na memória, reforçando a ideia, a gente só consegue perceber essas referências, essas intertextualidades se você tem um conhecimento de mundo sobre todas essas questões que estão abordadas aqui. Outro exemplo, uma chargezinha que tem uma figura que parece um monte de coisa e inicialmente quando a gente olha assim parece um senhor idoso de barba branca, mas tem uns sinais ali que nos dizem que é alguém que a gente já conhece e a gente tem que entender o seguinte, quando você conhece um pouco de gêneros textuais e você entende que uma charge ela faz uma crítica social com figuras conhecidas, com figuras públicas, você parte do princípio que quando você estiver vendo uma charge e não um cartoon é diferente, quando você estiver olhando para uma charge muito provavelmente os personagens daquela charge vão ser alguém que estão fazendo referência à política ou a alguma figura pública conhecida naquele contexto sócio-histórico. Diz assim, famintos e miseráveis, sigam-me e eu os conduzirei ao mundo de quentinhas e cestas básicas. Aqui, obviamente, tem uma crítica, uma crítica uma figura muito conhecida que é o ex-presidente Lula e faz uma intertextualidade com uma figura bíblica que, né, olha o deserto no fundo, olha ele no alto de um cume, olha a roupa de peregrino, olha o cajado, mas olha a barba branca do Lula, olha a faixa verde e amarela. Então, ele fez uma intertextualidade como se estivesse falando dessa figura bíblica que nos leva à terra prometida e fala famintos e miseráveis, sigam-me e eu os conduzirei ao mundo de quentinhas e cestas básicas. Ou seja, é uma crítica porque todas as chaves fazem crítica, mas é uma crítica falando ao mesmo tempo de um governo atual fazendo a intertextualidade com uma passagem bíblica. Agora, você só entende isso se você conhece um pouquinho pelo menos dessas histórias e se você está vivendo um desses momentos, ok? E aí, para finalizar a nossa intertextualidade aqui, eu trouxe mais um quadrinho da Mônica que trabalha com intertextualidade. Ele diz assim, espelho, espelho meu no primeiro quadrinho. Existe garota mais bonita que eu? Ela olha para o espelho, o espelho não diz nada, aí ela fala, sai de costas e fala, quem cala, consente. Aqui, ele usou duas, perdão, ele usou duas expressões que são muito correntes, muito frequentes na nossa fala, que são ditos populares mas o primeiro é o espelho, espelho meu, existe garota mais bonita que eu que faz referência aos contos de fado, quem cala, consente, que é um dito popular, é uma expressão muito corrente no senso comum. Então, ele fez aqui intertextualidade. E aí, agora a gente já consegue mais ou menos, porque essa pergunta é muito complexa, a resposta a essa pergunta é muito complexa, o que é de fato um texto? Esse foi o primeiro slide da nossa aula de quarta-feira e está sendo agora encerrado na aula de hoje. E aí, eu coloquei aqui só como ponto de partida para a gente pensar, para a gente refletir. O que é um texto? O texto pode ser entendido do ponto de vista do produtor e ele pode ser entendido do ponto de vista do leitor. Do ponto de vista do produtor, um texto é um processo planejado de construção de sentidos, como a gente viu lá no início da aula 1. Você tem que planejar o texto. E ele não é pronto, isso que a gente tem que entender, principalmente você que vai passar quatro, cinco anos na faculdade escrevendo. As ideias não caem do céu e vêm todas as arrumadinhas e a nossa tarefa simplesmente é psicografar. Não existe isso. Esqueça essa ideia de que produzir texto é uma inspiração. Não existe isso. Se as minhas quatro aulas aqui servirem para acabar com essa ideia, com esse mito na sua cabeça, já serviu bastante, já cumpri meu objetivo. Então, o texto é trabalho, o texto é produção, o texto é planejamento, o texto é construção. E do ponto de vista do leitor também, que a gente tem uma ideia muito poeril também de que a gente vai receber aquelas informações, elas vão fazer uma conexão com o que está dentro da nossa cabeça, vão encontrar o espelhamento do que está dentro da nossa cabeça, ou seja, todas aquelas palavras eu conheço, então se eu conheço aquelas palavras, eu estou apto, se eu sei o significado daquelas palavras que estão ali, arrumadas de alguma maneira, eu já estou apto a interpretá-las e encontrar o sentido que o produtor do texto quis transmitir para mim. Não é isso. Você vai ter que mobilizar uma série de conhecimentos de mundo, de contexto, saber quem é que escreveu, por que escreveu, para quem escreveu, para você poder, ao final, ter pistas suficientes para poder reconfigurar em parte, e não sempre em todo, no todo, o que o produtor do texto quis dizer. Então, do ponto de vista do leitor, um texto é um conjunto articulado de pistas de sentido, depreensíveis e, sobretudo, negociáveis. É isso que é o mais importante. Um texto, ele nunca está pronto, nunca está fechado. A gente está sempre negociando os sentidos dele. Aí, a gente entra agora no segundo momento da nossa aula, que é muito importante, que eu trouxe uma série de exemplos aqui para a gente poder discutir e trabalhar. E eu gostaria que vocês tivessem bastante atenção, porque no nosso cotidiano está cheio desses exemplos, que são a ambiguidade. A própria palavra já traz um pouco da ideia, porque ambi significa dois. Então, a ambiguidade é qualquer palavra ou expressão que traga mais de um sentido, que trabalhe com mais de uma possibilidade de compreensão. Então, para isso, a gente tem que entender mais ou menos como é que acontece esse processo dentro da nossa cabeça de produzir a linguagem, de produzir a comunicação. Eu trouxe aqui um organograma bem simples. Isso aqui é muito agrosso humor, mas muito grosseiro, só para a gente entender mais ou menos o que acontece. É mais ou menos assim. Você pensa no que você quer dizer. A segunda etapa, elas não são lineares, elas acontecem mais ou menos ao mesmo tempo e a gente vai o tempo todo refazendo, monitorando esse processo. Mas a gente precisa, tanto que eu coloquei as setinhas para lá e para cá, para lá e para cá. Ele se retroalimenta. Cada uma dessas etapas se retroalimenta. Mas o primeiro processo é você pensar na mensagem. Aí você pensa na mensagem, automaticamente você já começa a escolher as palavras e as expressões que você vai usar. E aí você já começa a organizar essas palavras e expressões de uma forma linear, uma do lado da outra, para poder a outra pessoa entender, lógico. E aí a última etapa é você transformar isso tudo em representação gráfica ou sonora, que a gente chama de fônica. Você vai fazer uma representação aqui, representa gráfica ou fonemicamente. e o importante a entender é que o tempo todo, quando você está fazendo essa representação, você está voltando aqui no seu pensamento e na escolha das palavras e na organização das palavras. Aí volta, escreve, rasga, tira, muda a posição. Se estiver trabalhando no computador, então, num editor de texto, melhor ainda, que você fica trocando a posição das coisas, apaga, tira, joga para baixo, joga para cima. O tempo inteiro a gente vai fazendo esse movimento de monitoramento constante, de retroalimentação das etapas e tudo isso governado pelos elementos extra-linguísticos. Esses fatores discursivos que a gente acabou de ver, que dizem respeito diretamente às intenções do discurso. Isso na hora de você produzir. Isso você está pensando como se você fosse falar para alguém ou escrever para alguém. Você como aluno na academia. Agora, produzindo texto. Agora, vamos pensar você como aluno na academia recebendo texto. Como é que é esse processo de compreensão da linguagem? Você recebe a representação. A primeira etapa, obviamente, mas ela não acontece sozinha, ela acontece o tempo todo você negociando com outros níveis da linguagem. Você começa a decodificar essas palavras. O que significa a palavra X, Y, não sei o quê. Isso tudo acontece em milésimos de segundo. Não são centésimos de segundo, são milésimos de segundo. Isso acontece numa velocidade que a gente não consegue nem mensurar, nem medir, muitas vezes. Você precisa de aparelhos para medir essas velocidades. E aí você está codificando as palavras, analisando ao mesmo tempo os papéis sintáticos e temáticos. O que significa isso? Por exemplo, quando você ouve a palavra assim, ah, João comeu macarrão, você entende? Quando você lê João, você entende como uma pessoa, quando você lê comeu, você já espera a próxima informação que deve ser alguma comida, né? E aí vem o macarrão, você sabe o que é o macarrão. E efetivamente, uma comida preencheu ali todos os papéis possíveis. Então, ao ler, você não vai ficar pensando na sua cabeça assim, isso é sujeito, isso é objeto, não. Quando a gente fala de papéis sintáticos e temáticos, você fica prestando atenção nas relações de concordância entre o verbo e o elemento que a gente chama de sujeito, que é importante você prestar atenção nisso, até para construir o significado. E ao mesmo tempo, você fica pensando assim, João comeu, logo alguma coisa vai ser comida. O contrário não poderia acontecer, macarrão comeu João. Isso você dá um bug, você para. Então, o processo de você começar a codificar as palavras e os papéis sintáticos vão te dando esse caminho e vão dizendo para você se esses papéis estão sendo preenchidos de acordo com o nosso conhecimento de mundo e de cultura. E aí você vai automaticamente codificando e analisando a mensagem. E esse processamento também é feito o tempo todo em retroalimentação, com monitoramento constante e também governado o tempo todo por elementos extra-linguísticos. E o tempo inteiro você fica pensando ali qual é a intenção do cara, o que o cara quis dizer para mim? E essa palavra aqui, esse é o exercício muito importante para vocês fazerem logo do início da universidade, da faculdade até o final. Vocês ficarem olhando o texto num exercício de metacognição, de metalinguagem. Por que ele botou essa palavra e não outra? Por que ele organizou assim? Por que essa frase está muito curta? Ou está muito grande? Está muito longa? Que texto chato! Como é que poderia ser diferente? Esse exercício vai te dando uma solidez na análise linguística muito interessante. quando lá no final você começar a fazer o tal do TCC que todo mundo acha super chato, você já vai ter uma facilidade maior. Então vamos lá. Expectativas linguísticas e discursivas. A gente viu lá atrás o princípio da expectativa de sentido. É quando eu estou dentro de determinado contexto, eu também estou dentro de um determinado campo de discurso. Eu dei dois exemplos simples, eu vou voltar para lembrar, para vocês lembrarem. Quando, por exemplo, eu estou num hospital e eu ouço a palavra doutor ou doutora, eu vou pensar no médico, um fisioterapeuta, um psiquiatra e tal. Eu não vou pensar no recepcionista do hospital e nem vou pensar num advogado, num promotor. Se eu estiver num fórum, sim. Esse foi o exemplo que eu dei lá atrás. A gente vai interpretar isso de formas diferentes. Por exemplo, se você estiver numa escola, professor é o professor, é aquele que leciona. Se você estiver num campo de futebol, o professor pode ser o técnico ou o próprio árbitro, o juiz, que por alguns jogadores é chamado professor. Então, o contexto vai indicar qual é o sentido mais proeminente de interpretação naquela situação. Da mesma maneira que existem expectativas de sentido das palavras e expressões, também existem expectativas de sentido das estruturas linguísticas. Por exemplo, quando eu digo assim, o leão comeu. Você, com o seu conhecimento da língua portuguesa, você sabe que o verbo comer, ele precisa de alguma coisa a mais. Essa informação, o leão comeu, se eu chegar pra você e falar assim, o leão comeu e vou embora nunca mais aparecer na sua vida. Você vai ficar pensando, cara, o que o leão comeu? O Tiago não falou o que o leão comeu. Você vai esperar uma informação a mais que esse verbo na estrutura dele cria uma expectativa. E aí eu coloco assim, o leão comeu delicioso, não preencheu, quebrou a expectativa, porque nesse espaço aqui, e você já sabe disso, você não precisa ir pra escola pra aprender. Uma criança de 5 anos sabe que essa frase, o leão comeu delicioso, não funciona na língua. E aí você vai ver aqui, que delicioso não cabe aqui, porque ele é um adjetivo, que cabe aqui é um substantivo. Não precisa, nenhuma criança vai falar, ah, o leão comeu delicioso, não funciona, porque é um adjetivo, não substante. Ela já sabe intuitivamente isso. Ela tem toda uma estrutura, um mecanismo que faz ela saber se essa frase está certa ou não. Agora, isso está diretamente ligado com essas expectativas estruturais e semânticas das palavras e das frases. Se eu dizer assim, o leão comeu comer, também não funciona, porque eu coloquei aqui um verbo, e um verbo, em tese, não complementa outro verbo, só uma oração, aí tem que ter uma estrutura específica pra isso, tá? Agora, se eu disser assim, o leão comeu urso, ok, beleza, funcionou, não funcionou? então aqui, aqui eu coloquei uma palavra que gramaticalmente cabe aqui. E não só gramaticalmente, não só porque ela é um substantivo e preenche um dos requisitos desse espaço aqui. Ela também funciona porque semanticamente com o conhecimento de mundo que a gente tem funciona, porque realmente um leão pode comer um urso. Agora, se eu digo assim, o homem comeu urso, não sei, cara, é muito difícil. Você pode comer uma galinha, você pode comer um jacaré, uma cobra, mas a gente não tem na nossa memória sobre o mundo alguém que tenha comido um urso. Isso não é comum. Então, por mais que a palavra urso aqui esteja preenchendo gramaticalmente a exigência do verbo comer, semanticamente ela, ou seja, o sentido dela não encaixou ali. Então, as estruturas, os verbos, os substantivos, os adjetivos, eles podem criar expectativas de sentido. E aí, quando a gente quebra essas expectativas de sentido, acontece uma coisa que a gente chama de efeito labirinto. O seu cérebro tem que reanalisar o troço de novo para ver qual é o problema e como funciona. E a ambiguidade é um dos grandes problemas que levam a esse efeito labirinto. E a gente vai começar a ver aqui. Então, a ambiguidade é a propriedade de certas frases realizadas que apresentam vários sentidos. Isso aqui eu tirei de um dicionário de linguística, tá? Então, o que é a ambiguidade? É a propriedade de algumas frases, algumas estruturas de apresentarem vários sentidos. Não só dois. Dois é só um simbolismo, tá? Então, vamos lá. Eu tenho dois tipos, basicamente, de ambiguidade. A própria palavra pode trazer uma ambiguidade dentro daquela frase ou a estrutura, a forma como eu coloquei, o jeito de arrumar a frase cria esse problema, tá? Então, vamos lá. Ambiguidade semântica. Se eu dissesse assim, estou indo para o banco. Primeiro, pensamento, banco, uma agência bancária, né? Mas eu poderia estar falando de um banco de sentar, ele estava em minha companhia. Quando eu falo ele estava em minha companhia, em geral, eu trago a ideia de que ele estava perto de mim, próximo a mim, mas eu posso falar companhia como empresa. O quadro da Maria é muito bonito. Essa relação entre o da Maria aqui e o quadro era uma relação complicada. Por quê? Porque esse da Maria pode dar a ideia de posse, ela possui o quadro, ela é dona do quadro, ou ideia de autoria, a Maria que fez o quadro. Então, não fica muito claro para a gente, tá? Essas estruturas, essas estruturas semânticas trazem uma certa habilidade. O livro de João está velho. Eu também aqui, acontece a mesma coisa, eu não sei se é posse ou autoria. Eu não sei se o João escreveu o livro ou se o João possui o livro, tá? Os alunos comeram seis sanduíches. Eu não sei se os alunos comeram, todos eles juntos, seis sanduíches, ou cada um deles comeu seis sanduíches. Não dá para saber. Esse aqui é o tipo de problema de ambiguidade distribucional. eu não consigo saber qual é a distribuição desses sanduíches, tá? Léo deu um livro para todas as garotas. Aqui também é a mesma coisa. Léo deu um livro, ele deu um livro para todo mundo, um livro só, ou ele deu um livro para cada garota, tá? João cortou o cabelo. Cortar o cabelo é uma expressão idiomática complexa, porque pode, você pode ser o agente dessa ação de cortar o cabelo de outra pessoa, ou você pode ser o paciente dessa ação, né? Num tipo de, numa estrutura de verbo muito específica em que o sujeito não é a figura que recebe, que age, mas é a figura que recebe a ação, tá? Doutor João operou o nariz. A primeira impressão que dá, doutor João, ele é médico, ele operou o nariz de alguém, mas ele também, essa frase serve para o contexto em que alguém operou o nariz do doutor João, ok? Então, essas estruturas aqui, essas expressões, essa relação entre as palavras e as expressões aqui causam ambiguidade de significado. Outro tipo de ambiguidade também é o uso de pronomes, o uso de pronomes nesse mecanismo de retomada que a gente chama de coesão textual, que a gente viu nas aulas anteriores, ele também pode provocar um problema. Olha os exemplos aqui, Calheiros participou da reunião ministerial com a FHC no Palácio do Planalto, na qual ele voltou a pedir unidade no governo. Ele quem? FHC ou Calheiros? Não dá para entender, não dá para saber. Quem pediu unidade no governo? Não dá para saber. às vezes o próprio sentido da frase mata essa ambiguidade. Mas aqui, nesse caso, não dá para saber quem pediu unidade no governo, se foi o Calheiros ou o FHC. Aí você vai ter que ter muito conhecimento do contexto, mas você pode linguisticamente tirar esse ele, botar outras coisas, por exemplo, na qual Fernando Henrique voltou a pedir unidade no governo, ou na qual Renan voltou a pedir, aí você fala de um ou de outro. Ou você pode dizer na qual este último voltou a pedir unidade do governo, que seria um pouco mais pobre, mas resolveria o problema. A denunciada disse que travou luta corporal com a vítima, no momento em que a mesma gritou o seu nome. A vítima gritou o seu nome, a denunciada gritou o seu nome, ou a vítima gritou o nome do denunciado, ou a denunciada gritou o nome da vítima. Não dá para saber. Ou seja, tem uma série de possibilidades de interpretação aqui. O denunciado falou sobre sua relação comercial com o dono da padaria e disse que ele não mais pretendia prolongar o negócio. quem não mais pretendia prolongar o negócio? O denunciado ou o dono da padaria? Não dá para saber. Qual é o problema dessas estruturas? Você trava e volta e fica lendo. Agora, você imagina você escrevendo um texto para o seu professor lá da faculdade. O cara ou a professora, vou botar a cara, tem 300 alunos. Eu sou professor e vou pedir a vocês, pensem na vida dos professores. O cara tem 300 alunos. Você imagina se ele pega um texto em que a cada parágrafo tem um problema de quebra de expectativa de sentido, no outro tem problema de ambiguidade, no outro tem não sei o que. O cara vai jogar o seu texto fora. Vai deixar para ler lá no final, ele vai ficar saco cheio do seu texto. Então, é preciso que para você ter um bom desempenho acadêmico, não estou falando só de nota, não. Estou falando de bons trabalhos construídos, elaborados. Você entenda essas ferramentas da linguagem para usá-las de forma adequada e satisfatória. Agora, vem o segundo grupo, que é o grupo das ambiguidades sintáticas. O que é uma ambiguidade sintática? O problema não está exatamente na palavra e nem na relação daquela palavrinha com a outra que está do lado. O problema ali é estrutural. Em geral, você, na maioria das vezes, você tem um problema de posicionamento e de função sintática. Então, nós temos três classificações dessa ambiguidade sintática. Você pode ter uma confusão de classes gramaticais. Você está lendo, você está lendo, você está lendo, de repente, vem uma palavra que pode ser ou um verbo ou um substantivo ou um verbo ou um adjetivo. E aí, você trava e volta para efetivamente saber se ela é um verbo ou um adjetivo. Um verbo ou um substantivo. É um problema de limite de fronteiras de classe gramatical. Um segundo tipo de problema é o que a gente chama de dupla função sintática. Você se depara com uma estrutura que pode ser ao mesmo tempo complemento de um verbo anterior ou sujeito da próxima palavra. Você fica assim, o que é que essa querida? Essa figura é essa? Você fica para lá e para cá com a cabeça. Todos esses problemas, eles travam a sua leitura. Se travam a sua leitura, travam a leitura do seu professor também. E aí, eu dei, durante muitos anos, aula para a Enem. E, durante um tempo, eu recebi as instruções, acabei nem conseguindo corrigir, ser corretor das provas do Enem, mas eu fiquei sabendo lá, conversando com os colegas, que teríamos seis minutos para corrigir cada redação do Enem. que os professores têm 3 mil redações para corrigir em um mês, cada professor. Na época, eu tinha, não sei como é que é. Você imagina você corrigir uma redação em seis minutos. Aquela redação tem que estar muito bem amarrada, muito bem estruturada, de um jeitinho muito específico, para você dar uma boa nota. Porque, quando chegar no trigésimo dia, na centésima redação, você está de saco cheio para corrigir. Não esqueça que o seu professor da faculdade, na hora dele corrigir a sua prova, o seu trabalho, o seu exame, ele é um ser humano, ele está cansado, ele trabalha para caramba, ele dá aula em tudo quanto é lugar. Então, quanto mais fácil, claro, nítido for o seu texto, mais bacana vai ser a sua vida. Então, vamos lá. E o terceiro problema é o problema na posição dos termos. Vamos seguir aqui alguns exemplos. Primeiro, confusão de classes gramaticais. Eu vou ler as duas frases, aí você vai ver, presta atenção, que o que está em azul aqui, o conflito, está exatamente nesse ponto da frase, tá? O que está em azul é a classe gramatical dos adjetivos e o que está em verde é a classe gramatical dos verbos. Mas olha o que acontece aqui. Quando você começa a ler essa frase, diz assim, eu acho que a menina limpa. Quando você diz, eu acho que a menina limpa, a primeira interpretação é que isso aqui é um verbo. porque quando você diz assim, eu acho que a menina, você já interpreta esse menina como um sujeito ou alguma coisa parecida e você vai criar a expectativa estrutural e depois vir um verbo. Na sua cabeça isso é automático. Aí você diz assim, você diz assim, eu acho que a menina limpa toma banhos muito longos. Aí você volta e vê, esse limpa não é verbo, esse limpa era um adjetivo. Aí você relê, eu acho que a menina limpa toma banhos muito longos. a segunda frase diz, eu acho que a menina limpa todos os cômodos da casa. A segunda frase seria mais fácil de ler, porque a segunda frase efetivamente satisfaz a expectativa que você cria ao usar a palavra menina, de logo após ver um verbo. Então, isso é uma confusão de classes gramaticais. Isso acontece nos outros exemplos também. Quase sempre a jovem estranha desaparece. A jovem estranha, você acha que ela está estranhando alguma coisa. aí você vê um outro verbo, desaparece sem dizer nada. Aí você trava e volta. Aí você entende que esse estranho aqui é o adjetivo do jovem, não o verbo que vem após ele. Aí vem a outra frase. Quase sempre a jovem estranha a sua imagem na fotografia. Porque o que acontece aqui? Quando você lê essas estruturas que estão em azul como verbo, logo depois vem um verbo, aí causa um choque, causa um estranhamento. Tá? Vamos lá. Amanhã, a peça completa será exibida na Globo. Eu já estou lendo como adjetivo. Mas na hora de você ler, você vai entender se completa como verbo. Como acontece na outra frase. Amanhã, a peça completa cinco anos em cartaz. Esse completa aqui não é verbo primeiro, ele é adjetivo da peça. Então, causa ali uma quebra de expectativa. Aqui, ó. Eu percebi que a garota muda tentou se comunicar comigo. Aqui é interpretado como adjetivo, mas a palavra muda também pode ser um verbo. Isso causa ali uma ruptura de expectativa, ok? Então, tenham bastante atenção quando você for usar um verbo que possa ser interpretado como uma outra classe gramatical. E o contrário também é verdade. Quando você for usar um adjetivo, logo depois do substantivo, que esse adjetivo seja homônimo, ou seja, igualzinho a um verbo. que isso pode provocar um freio, um obstáculo na interpretação. E aí vem uma recomendação a todos vocês, sem exceção, revisem os textos que vocês leem. Não só para consertar problemas ortográficos, digitação, revisem para fazer justamente essa leitura crítica da clareza do que vocês estão tentando passar, ok? Vamos ao segundo problema, que é um problema bem grande, que é difícil de resolver. Na maioria das vezes, a gente tem que reescrever a frase toda, que é o problema de orações encaixadas, que a gente chama lá na gramática tradicional de orações adjetivas, muitas vezes dá um problema grande. Olha a primeira frase aqui, o denunciado chamou a filha do vizinho que estava doente. Esse que estava doente, que está aqui em vermelho, ele pode ser interpretado como o vizinho estava doente ou a filha do vizinho estava doente. Eu vou ler de novo, o denunciado chamou a filha do vizinho que estava doente. A primeira interpretação que você tem por uma questão de proximidade estrutural é você achar que quem estava doente era o vizinho. Mas a segunda possibilidade também é possível, também existe. O denunciado chamou a filha do vizinho que estava doente. Ou seja, quem estava doente na segunda interpretação é a filha do vizinho. Então, tome muito cuidado ao usar essas orações adjetivas, porque ela pode, esse quezinho aqui, está vendo? Esse quezinho, o que a gente chama de lá na gramática tradicional. e muitas vezes nas minhas aulas eu falo de gramática tradicional porque a galera gosta muito da gramática tradicional e tem muitas ideias na cabeça sobre gramática tradicional. Então, aqui, esse quezinho lá é chamado de pronome relativo. Ele está se relacionando com algum elemento anterior. Ele está fazendo o quê? Uma referência a algum elemento anterior. Nesse caso, desse tipo de estrutura, ele pode fazer referência ao vizinho ou à filha do vizinho. Vamos a mais um exemplo. A vítima reconheceu os cúmplices dos ladrões que fugiram. A vítima reconheceu os cúmplices dos ladrões que fugiram. Nesse primeiro exemplo, nessa primeira interpretação, quem fugiram foram os ladrões. E na segunda, a vítima reconheceu os cúmplices dos ladrões que fugiram. Preste atenção. Na pronúncia, quando eu falo, as pausas que eu dou, o respeito ou a definição da cadeia da fala pode resolver o problema. Na hora que você fala, esse problema pode ser resolvido. Como eu fiz aqui agora. Como eu fiz no slide anterior entre o adjetivo e o verbo. Agora, pensem, grande parte da produção acadêmica de vocês vai ser escrita, não vai ser falada. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com essas estruturas. Porque senão, a pessoa vai e tem que voltar duas ou três vezes para ler de novo. Aí, agora, a gente entra num outro problema que é o terceiro problema que é um problema de posição dos termos. Onde é que eu coloco as coisas? Sabe? Antes, depois, no meio, lá no início, lá no final. Geralmente, preste atenção. Vou voltar na gramática tradicional. Geralmente, os adjuntos adverbiais que são informações acessórias, que não precisam estruturalmente, que a frase não depende deles, né? Os adjuntos adverbiais em termos estruturais, eles são sempre uma fofoquinha a mais que eu dou sobre aquela informação, uma informação adicional. Eles têm uma mobilidade de posição. Eles ficam transitando na frase. Eles podem vir lá no início, podem vir no meio, podem vir no final. Então, dependendo da posição que você coloca essas informações, você vai criar um nome absurdo na frase. Vamos ver alguns exemplos. Diz assim, resgatada a mulher sequestrada após 21 anos em uma cova. Olha só, preste atenção aqui. se após passar 21 anos em uma cova, ele está próximo, ele está pertinho do sequestrado. E aí vocês vão começar a entender uma coisa muito interessante. Na interpretação linear da frase, e não na interpretação hierárquica estrutural, na interpretação linear, porque a gente lê a frase linearmente da esquerda para a direita. Na interpretação linear, a gente interpreta as coisas por uma cadeia de proximidade. O que tiver mais próximo, a gente vai associando. A gente vai ligando uma coisa com a outra. Então, a primeira interpretação que você faz é da proximidade. Ou seja, após passar 21 anos em uma cova, está ligada ou sequestrada. Ou seja, ela foi sequestrada depois de passar 21 anos em uma cova. Mas, na verdade, o que ele quis dizer é que ela foi resgatada após 21 anos de ser sequestrada. Mas, construiu-se aqui a ambiguidade. Esse após 21 anos, na verdade, fala do resgate, mas está próximo da sequestrada. Ok? Então, ela foi sequestrada e 21 anos depois ela foi resgatada. Mas, olha onde ele está. Ele está mais próximo da estrutura sequestrada. Se ele viesse no início, após 21 anos em uma cova, mulher sequestrada foi resgatada. Resolvido o problema. Você vai ter que reescrever a frase para evitar a ambiguidade. Tá? Outro. Os corpos do casal serão exumados pela segunda vez nesta semana. Preste atenção. Aqui houve um problema também de ambiguidade. Eles foram exumados pela segunda vez desde o início e a segunda vez será essa semana. Entendeu? Eles estão lá um tempão esperando. Eles foram exumados, sei lá, no mês passado. E agora, é nesta semana eles vão ser exumados pela segunda vez. Ou eles foram exumados duas vezes na mesma semana. Cria um problema de interpretação. Por quê? Porque a expressão nesta semana está muito próximo, né? Perdão, serão exumados pela segunda vez. está exatamente no meio entre os corpos do casal, o tempo que eles estão ali e a expressão nesta semana. Vamos para o próximo. O presidente produziu um espetáculo cinematográfico ao comer um peru fantasiado. Quem estava fantasiado? O peru ou o presidente? Pelo contexto da frase, obviamente, quem estava fantasiado era o presidente, porque ele produziu um espetáculo cinematográfico. Agora, pela proximidade, aqui, pela associação direta, imediata, a gente faz essa interpretação pelo que a gente chama de constituintes imediatos. A gente vai juntando de duas em duas peças e vai fazendo a interpretação. Se você for levar em consideração esse conceito de constituintes imediatos, a primeira interpretação sua é que quem estava fantasiado era o peru, mas, na verdade, quem estava fantasiado era o presidente. Então, a frase poderia ser resolvida se a gente colocasse assim, fantasiado, vírgula, o presidente produziu um espetáculo cinematográfico ao comer um peru. Ponto. Resolvido o problema. Porque você aproximou o fantasiado de quem realmente estava fantasiado. Então, a gente começa a entender que a aproximação, que essa ligação entre os termos, entre os pedaços da frase, é extremamente importante para você organizar melhor o seu texto. Porque, lembrem-se, o seu leitor vai fazer o tempo todo a associação mais imediata e aí ele vai ter que reler tudo, entender o contexto da frase para interpretar melhor e ver que, na verdade, você cometeu um problema ali, você organizou a frase um pouco mal. E a gente precisa ter empatia linguística com o outro. Vamos lá. Pessoas que consomem bebidas alcoólicas com frequência apresentam sintomas de irritabilidade e depressão. Olha o que acontece aqui. Esse com frequência ficou no meio entre duas estruturas verbais. Consumir bebidas alcoólicas e apresentar sintomas de irritabilidade. Ele ficou exatamente no meio, ele está perto dos dois. Então, eu vou entender o que? Pessoas que consomem bebidas alcoólicas apresentam sintomas com frequência apresentam sintomas de irritabilidade ou pessoas que consomem bebidas alcoólicas com frequência apresentam sintomas de irritabilidade e depressão. O com frequência ficou no meio dos dois. Então, você pode ler dependendo do seu foco, da sua atenção, você pode ler com frequência ligada ao consumir bebidas ou você pode ler com frequência ligado ao apresentar sintomas de irritabilidade. O que você poderia fazer? Pessoas... Você poderia fazer o seguinte. Aqui, você poderia... Pessoas que consomem bebidas com frequência ou você poderia botar vírgula com frequência, talvez melhoraria um pouco, ou você colocasse com frequência antes. Com frequência, pessoas que consomem bebidas alcoólicas apresentam sintomas de irritabilidade. Aí você estaria falando sobre os sintomas. Você vai ter que reconfigurar essa frase para evitar essa ambiguidade, ok? Vamos lá. E aí eu trouxe um exemplo que eu extraí hoje de uma leitura que eu fiz de um texto que eu recebi. Uma leitura bem fresquinha. Está aí, não foi nem o que criei, não foi um exemplo ilustrativo, meramente ilustrativo. É um dado real, linguístico, discursivo, que está aí à nossa disposição. O texto diz assim, não custa lembrar que o governador afastado, Wilson Witzel, enfrenta um processo de impeachment sob suspeita de fraudes na pandemia. Esse sob suspeita de fraudes na pandemia aqui, ele pode ser interpretado de duas formas. Pela proximidade, ele pode ser interpretado como o processo de impeachment está sob suspeita de fraudes. Mas, pelo contexto da frase, a gente vai entender que, na verdade, ele foi afastado sob suspeita de fraudes. Então, esse sob suspeita de fraudes, lá no final, complicou a interpretação de texto, porque a informação sobre suspeita de fraudes que está ligada ao verbo afastar, está muito distante do verbo. Então, se preocupem sempre com isso. As expressões que você quer ligar uma a outra tem que ficar o mais próximo possível. Porque, se você começar a distanciar, pode ser que apareça no meio do caminho uma estrutura que aceite também aquela informação. Aí você fica na ambiguidade. Você vai para lá ou vai para cá. Você não sabe o que acontece. Então, não custa lembrar que o governador, eu reescreveria essa frase da seguinte maneira. E existem outras possibilidades, tá bom? Não custa lembrar que o governador, Wilson, Wilson, vírgula, afastado sob suspeita de fraudes na pandemia, vírgula, enfrenta um processo de impeachment. Ficaria muito mais claro, porque esse suspeita de fraudes na pandemia estaria diretamente ligado e linearmente ligado, linearmente após a estrutura, a palavra afastado e ao nome Wilson, Wilson Witzel. Então, a gente precisa, efetivamente, se preocupar com essas estruturas, com essas ambiguidades. Agora, como é que eu vou aprender isso? Você deve estar pensando, tchau, como é que eu vou aprender isso? Ah, qual é o livro? Me indica um livro. O melhor livro do mundo para isso é você ter um pouquinho de atenção ao que você está lendo, lógico. Não existe nenhum livro que vai te ensinar tudo isso. Você vai alcançando isso com um pouco de pesquisa e, basicamente, leitura e exercício crítico de meta-linguagem. É olhar para a frase com bastante atenção, com bastante foco e ficar buscando essas coisas. Ah, a coesão estava certinha. Ah, aqui tem um problema. Essa palavra aqui está causando um problema. Esse exercício de olhar para a linguagem, usar a linguagem para olhar para a linguagem com estratégia, com atenção, ele é um professor, ele é o melhor mestre possível da língua e do discurso. E isso é fundamental e muito importante para vocês poderem desenvolver bons textos na vida acadêmica. Aqui eu encerro a nossa aula com algumas referências bibliográficas. Sugiro que vocês, depois, com acesso a esse material, pesquisem esses livros. Esses livros são importantes, eles não são só destinados a estudantes de linguagem, mas a qualquer pessoa que tenha interesse nessa área. O último é um artigo científico, um pouco mais complexo de entender, mas as quatro primeiras referências são livros que você consegue aí de forma até bem barata na internet. Eu sugiro que vocês adquiram, que façam as pesquisas e que se tornem leitores e produtores de textos proficientes. Agora a gente encerra a nossa aula. Está o link aí da lista de presença. Aqui é o finalzinho. Deixa eu passar o mouse aqui. Mais uma vez, eu agradeço imensamente a participação e a companhia de todos vocês. Amanhã não tem aula nossa. A gente termina nosso grupo de assuntos na segunda-feira, dia 19. Um bom final de semana a todos. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima. Obrigado.